Olá, amigos internautas! Esse é o seu podcast da Monteiro TV. A partir de agora, você vai ficar muito bem informado, de forma dinâmica e objetiva. Hoje, uma terça-feira, dia 11 de abril de 2023. A previsão do tempo para hoje em Monteiro é de tempo variando entre bom a parcialmente nublado. Não há maiores probabilidades de chuva nesta terça-feira em nosso município. Em uma escola municipal de Campina Grande, a Escola Rômulo Gouveia, no Complexo Aloysio Campos, teve suas aulas suspensas e todos os estudantes liberados ontem, devido à suspeita da existência de um aluno armado dentro da escola. Os pais dos estudantes receberam mensagens de professores via WhatsApp, avisando a suspensão das aulas no dia de ontem e orientando que os responsáveis fossem pegar os filhos com urgência. A suspeita foi relatada por uma mãe de aluno, depois de receber uma mensagem de WhatsApp. De acordo com o coronel Valério, da Polícia Militar Campinense, a mensagem era de que o suposto aluno iria esfaquear uma professora de ciências. E a Polícia Militar deteve na tarde de ontem um homem suspeito de atirar em um cachorro de rua no último domingo no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, conforme você conferiu, inclusive, no nosso portal monteirotv.com.br. Segundo o coordenador do Bem-Estar Animal da Prefeitura de João Pessoa, o homem foi levado para a central de polícia. Ao ser abordado, Ítalo Oliveira disse que o animal lhe mordeu. A reportagem da imprensa pessoense tentou o contato com a Polícia Civil, mas não obteve retorno para maiores detalhes em relação ao caso. E o secretário de Infraestrutura de Monteiro, Túlio Conrado, está fazendo um apelo à população para que evite, principalmente nesse período chuvoso, jogar lixo ou qualquer material que possa obstruir os bueiros e entradas de galerias de ruas para, assim, evitar alagamentos e outros problemas sérios. De acordo com Túlio, é preciso que não só nesta época, mas, principalmente neste período, que a população não jogue lixo nem itulho nas bocas de bueiros ou no canal, por exemplo, onde foi feita recentemente uma completa limpeza. O secretário ainda afirmou que muito da manutenção desta limpeza e organização no município de Monteiro depende da colaboração da população. E uma informação da área esportiva, mas também da área policial. A casa do pai do zagueiro do Flamengo, Pablo, foi invadida por bandidos na madrugada desta segunda-feira. Eles moram no bairro da Cidade Operária, na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Os criminosos renderam a família do jogador enquanto eles estavam dormindo. Quem relatou a ação criminosa foi a madrasta do jogador, Vanessa Castro, durante a entrevista à emissora de rádio local. Ela e o marido, Evilásio Castro, que é o pai de Pablo, foram surpreendidos com bandidos já dentro do quarto do casal, em companhia da filha e do genro da família que já haviam sido rendidos anteriormente. Foram momentos de pânico, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. Termina aqui o seu podcast da Monteiro TV. Continue bem informado acessando nosso site www.monteirotv.com.br Acompanhe também toda a diversificada programação da Monteiro TV através do YouTube, arroba Monteiro TV Oficial. Estamos também no Instagram e no Facebook, Monteiro TV Oficial. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.